A gente entrando na live aqui, eu e o Carlão, aí vimos aqui o Igor MMA Meloto, nosso parceiro, e também eu vi um site gringo aqui colocando a notícia ainda não confirmada, galera, lembrando, tá? Ó, o Leonardo acabou de botar aqui, urgente, a última informação que eu tinha que não era confirmada ainda, foi dada a notícia por um jornalista, o MMA Meloto acho que também fez o comentário, mas ainda não era confirmado, né? Que o Romandolidzi estaria substituindo o Borrachinha na luta com o Micran, né, Carlão? E aí, ó, o Leonardo colocou aqui, urgente, a luta do Borrachinha foi cancelada, se vocês puderem, coisas do ao vivo, a gente não tem como parar tudo aqui pra confirmar isso, se vocês que estão aí puderem dar uma olhada, o Léo vai olhar pra gente aqui também. O que a gente sabe é justamente isso, que é o Dolidzi contra o Scrum, que é essa luta que vai acontecer, e o Borrachinha saiu do card, não me pergunte por quê. É, rapaz, olha aí. Aí daqui a pouco pinta... Cara, eu não sei, ó, não sei quais foram os motivos pro Borrachinha sair, ainda não é oficial, pelo menos que eu saiba, né, ao entrar aqui, a não ser que a galera mostre aí um print do UFC, enquanto o UFC não falar que é oficial, pra mim, tudo é oficioso, ou seja, então... Mas aquela velha história, onde fumaça, há fogo. Eu não sei se a vaca é malhada, mas alguma pinta ela tem, ela tem. Sendo assim, Dolidzi e Scrum, lutaço aí também, vamos ser sinceros. Lutaço, hein, carlão. Lutaço, lutaço, sinceramente, o card não perde nada, lutaço, vai ser um lutaço Dolidzi contra o Scrum. Agora, creio eu, tô falando tecnicamente, tá, galera? É lógico que o Brasil sempre perde, porque o Borrachinha é um ídolo, e, consequentemente, cria-se uma expectativa pra gente. Mas, em termos técnicos pro card, não. O Dolidzi é um cara de altíssimo gabarito. O que acontece? O Scrum tem um hype forte. Vamos lá, em relação ao Borrachinha, vamos dizer que isso se concretiza, que o Paulo Costa não lute contra ele. Cara, eu acredito que seja por lesão, né, eu não acho que a luta foi anunciada, ser acertada, mas, caso não seja por lesão, ou alguma outra situação, vamos ter que entender o que foi, pra gente poder dar um parecer com mais precisão. Mas, mas, e se, e se, tem um cara aí, eu não vou falar o nome dele, não, tá, galera? Vocês que vão aí falar pra gente e coloca aí nos comentários. Tem um cara que é um casca grossa, é um cara muito bom, que tá reclamando muito que não tem luta pra ele. Tá reclamando muito que ninguém quer lutar com ele. Tá reclamando muito que o UFC não bota ele pra lutar. Galera, já falou aqui, ó, já falou aqui. E outubro teria tudo a ver com ele, ó. Vou jogar o Igor Oliveira já, ó. Vê se, Carlão, vê se é isso que você tá pensando. Igor Oliveira, Silvan, tá todo mundo, ó, o Silvan, Borrachinha, tem que ser, vai assistir uma erva. Exatamente. Aí, ó, aqui, ó, antes dele já tinha o Igor Oliveira, até fui clicar aqui, ó. O Neymar tava falando antes também, Borrachinha, vai estar com o Silvan, tô prevendo, a galera tá... E tem o Richard Guzmão aqui, já zoando, ó. Borrachinha é o Tim Maia do MMA. Muito bom, muito bom, Brábia. Quem é que falou isso? O Richard Guzmão, vai aí, irmão. Muito bom, Raíba, Domenica, muito bom. Mas é isso, galera, essa é a minha previsão, Tim Maia. Eu também, pô, e aí? Aí você ganha, né? Só que o Borrachinha... Mas aí, Carlão, a gente tem que falar uma outra coisa aqui que o Durinho... Fica monstruoso. Agora, uma coisa que o Durinho falou aqui que a gente não pode esquecer. O Borrachinha já tem um histórico horrível com a Buda, que o próprio Davidson teve aqui semana passada, falou a mesma coisa. O Durinho, cara, teve aqui semana passada, falou, cara, não existe lugar pior no mundo, não dá pra comparar com o Japão, porque é o calor misturado com o Fuso pra frente. Isso é uma coisa horripilante lutar em Abu Dhabi. Então, Borrachinha, a gente tá, obviamente, lucubrando aqui, não tem nenhuma confirmação, mas faria todo sentido, Borrachinha, Chimaev e Abu Dhabi, seria um lutaço. Se isso ocorrer, a gente não precisa nem falar, né, Borrachinha? Pô, meu irmão, chega lá com 15, 20 dias de antecedência. Pessoal, olha só, Abu Dhabi, por mais que os russos estejam ali do lado, a Rússia, né, pra eles é rápido chegar, enfim, Abu Dhabi, né, os Emirados Árabes Unidos é uma terra de brasileiros também, tá? Ou seja, se o Borrachinha tem treino pra caramba, em termos de treino de grappling, que seria uma luta do Chimaev, grappling, né, o Chimaev iria buscar a luta de solo, com certeza, porque ele confia muito no wrestling, no jiu-jitsu dele, e no ground and pounds dele, então, creio eu que ele é muito positivo, muito agressivo. Eu acho que ele não ia trocar muito, ele ia buscar a trocação efetiva pra tentar botar pra baixo, que ele sabe que o Borrachinha tem a mão dura, e é resistente. A Abu Dhabi, se o Borrachinha for assistir o nosso humilde programa, a Abu Dhabi tem muitos brasileiros de altíssimo nível no chão, no jiu-jitsu, professores, competidores, de altíssimo gabarito, que estão no hype das competições. Caras bons mesmo, de diversas categorias, caras até como mais velhos, mas estão competindo direto, de alto nível, adultos de alto nível. Então, treino, pra ele não iria faltar, não iria faltar. Treino de grappling, de jiu-jitsu, não iria faltar. Então, investir esse milhão de dólares aí que ele vai ganhar, que ele falou que vai ganhar, investir, além da sua equipe tradicional, como já está acostumado com ela, pode ir de coração aberto, porque nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, tu vai ter treino pra caramba. É só ligar pros meninos lá, que os meninos vão adorar tacar a mão em você, porque só tem cara bom lá, meu irmão. jiu-jitsu pode ir de braço aberto, que tu vai encontrar treino pra caramba. E é bom tu chegar lá com os 20 dias antes. É isso. Lembrando que a gente está ainda cobrando aqui, né, galera? A informação que é dada... Não, é. Isso aqui é só... A Elis Kerov... A Elis Kerov disse que já tem informações do Kep, mas, obviamente, o Carlão falou, né? Se a vaca é malhada, se falaram da pinta, alguma... A vaca é malhada, alguma pinta ela tem, faz todo sentido. Se o Elis Kerov está falando isso, já em Dolidze, é porque ele tem alguma informação do UFC diretamente. Vamos aguardar. De qualquer maneira, já estamos falando aqui numa possibilidade, faz todo sentido, que é o Shimaev, que é um lutaço pra Abu Dhabi. Eles estão precisando muito, a gente sabe. Eles estão com problemaço, né, com o Islamakashev. O Charles não vai lutar em outubro. Então, quer dizer, eles precisam encorpar esse card. Seria uma maneira espetacular de encorpar esse card e você jogar um rachinho demais. É, porque... eu vou lá tuirinho. Assim... ...